O crescimento da informalidade no mercado de trabalho brasileiro revela uma dura realidade, principalmente para as gestantes. Sem o benefício da licença maternidade, garantido para quem tem registro em carteira, milhares de mulheres e crianças ficam ainda mais vulneráveis. Ser mãe e sustentar uma família grande, trabalhando fora, sem registro em carteira. Esse foi o desafio da Maria quando teve o Iago. Hoje, a diarista em Manicure conseguiu equilibrar tudo, deixando o pequeno com outro filho, mais velho. Mas no início foi bem difícil. Tentava marcar o cliente um pouquinho mais tarde, para eu poder amamentar ele antes de ir trabalhar. Então, no meio-dia, eu tinha que voltar, amamentar ele, dar um banho. O dia que eu ia trabalhar no diarista, às vezes alguém deixava levar. A patroa falava assim, pode trazer ele, que ele é pequenininho, não vai dar trabalho, a gente põe para dormir, você amamenta. Aí até conseguiria. Como a Maria, são milhões de outras brasileiras nessa mesma situação de ausência de direitos. Dados do IBGE mostram que a informalidade no mercado de trabalho já atinge mais de 40% da população. São ao menos 38 milhões de brasileiros sem renda fixa. Esta economista explica que as mulheres são a maior parte desse público. Já estamos em quase metade das mulheres são chefes de família. E isso significa o quê? Que elas são responsáveis pelo sustento da casa. É natural que a gente espere que a informalidade recaia mais sobre elas. Que elas têm menos opções, ao mesmo tempo que elas têm mais obrigações. Desde 1943, a legislação brasileira concede licença maternidade para mulheres que trabalham com carteira assinada. Hoje, elas têm ao menos 120 dias garantidos para isso, podendo começar antes do parto. Para quem adotou uma criança, a mesma garantia é concedida pela CLT. Vale a partir de quando a guarda é autorizada pelo juiz. O ponto é que muitas trabalhadoras empregadas não têm esse registro. Muitas trabalhadoras estão na informalidade. E aí há necessidade desse vínculo de emprego, dessa relação de emprego ser reconhecida pela justiça. Disso decorre o pagamento de todo o período de licença maternidade devida. E, naturalmente, a proteção ou a indenização pelo desrespeito à proteção contra a despedida arbitrária, que é a estabilidade que ela tem direito. Mas acessar esses direitos em um mercado escasso cada vez mais vai se tornando sinônimo de privilégio no Brasil. E as consequências disso vêm. Não houve uma estratégia de reinserção dessas pessoas para o mercado formal que a gente identifica uma falta de futuro. Na verdade, a gente permanecer na informalidade leva à sociedade a reprodução de um modelo precário.